O bebê é estranho, galera, não gostei dele não Calma aí, que barulho foi isso? Galera E aí, pessoal, eu sou o Philpood E hoje a gente vai jogar aqui o jogo do poderão de 7, galera Assim, vai sair o filme novo deles, eu tô muito ansioso Então eu resolvi aqui jogar o jogo deles Só que são exatamente 3h19 da manhã, galera Eu sei que vocês falam que esse horário é muito mal E eu sei também que esse horário é assustador É muito louco e você sabe mesmo que a gente não pode A gente não poderia estar jogando nada aqui Só que eu tô aqui porque eu sou muito mal criado E eu tô me arrependendo disso Mas calma, antes de começar tudo isso O desafio de jogar esse jogo aqui é a 3h19 da manhã Que vocês gostam bastante Comentei um emoji na cor que você gosta Uma cor mais da hora que você tem E também eu quero fazer um desafio com vocês nos 5 segundos Que é basicamente assim Eu vou contar até 5 E você aí da sua casa tem que deixar o seu like E também se inscrever no canal com apenas 5 segundos Mas é só com a sua unha É difícil Muito, 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 muito Eu sei que poucas pessoas conseguem, galera Então faz comigo o desafio Vamos ver se você consegue Vamos ver se você é bom ou você é lento, galera Será que você consegue? Então bora, ó 1, 2, 3, 3, 4 e 5 Acabou, galera Se você conseguiu, você já é um fio por dia Você é muito bom, galera Você já passou rápido aqui Ninguém viu você passando Parabéns E agora eu vou aqui no meu Instagram Para as pessoas que me seguiram Vocês são muito da hora, galera Vocês estão sempre me seguindo Que foi a Fabiola Fabiola dos Santos O Atiquinha, tá bom? O Starfly A Raquel Paiva O QuebradaCast, galera Ó, tem um vídeo de quebrada de cast aí No meu... Na minha barra de comunidade Assiste lá depois Ficou muito da hora A Milena Santos O Vinibit127 E também o JoséPlay1012 Eu cheiro um beijo para vocês, seguidores Segue lá se você quiser ganhar um pop-it Ou um gift card, galera Ó, enfim Eu estou aqui no jogo aqui Bem da hora E eu gosto bastante desse jogo Calma aí Vou tentar aqui mudar Mudar minha câmera para cá E também vou mudar o celular Para cá Aí, ó Agora vocês estão conseguindo ver Vocês estão conseguindo ver, galera Ai, meu Deus Aí, estou conseguindo ver certinho Como que é o jogo É basicamente Baby Good Albert Tá bom? É tipo o... Poderinho do Jefinho, galera Aliás, vai sair o Poderinho do Jefinho 2 Vocês querem que eu assista Umas três horas da manhã? Se vocês quiserem Comenta Porque eu tenho com medo já Não estou gostando disso, não Vou fazer sim esse vídeo Enfim, bora começar a jogar isso aqui Ai, meu Deus O que que eu tenho que fazer Para ajudar esse... Tá, ó Selecione o seu level no caso, né Eu vou começar aqui Meu, calma Calma aí, calma aí, gente Volta, volta, volta Como é que eu volto? Gente Mas é muito feio esse bicho Calma aí, volta mais uma vez Volta mais uma vez Olha aqui Esse aqui, ó Olha Roubaram Esse bichinho que está aqui na frente Parece o Poderoso Chefinho Só que o outro lá da frente Parece o Poderoso Feinho, né, galera Porque ele é muito diferente Ele é muito feio e dá medo Olha isso Ah, não Não gostei não Tá bom Passa aqui E depois passa uma pasta Um pouco de pasta, né, galera Galera Que cara feia é essa Uh E a boca dele está cheia de verve Também, não gostei não Limpa aqui Limpa tudo, limpa tudo Galera Será que eles me enganaram? Com certeza sim, né Porque vocês viram Que não é nada igual O Poderoso Chefinho Só sei que a boca dele está Pod, 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 pod Com o cheiro que eu estou sentindo Mas eu estou sentindo esse cheiro aqui Esse cheiro está muito forte aí Agora Agora está uma boca de respeito Fala para mim Fala para mim Ó Nossa, ele só tem dois dentes Lá ele tinha vários, galera Eu não gostei desse jogo não Não gostei não De verdade Eu estou com um pouco de medo agora Deixa eu ver Passa essa mão aqui na mão Ainda bem que a mão dele não está tão suja Pelo menos não parece que está suja, né Aqui eu vou cortar a unha depois dele Tá bom Está na hora, galera Eu estou aqui Estou legalzinho Estou aqui cortando a unha do bebê Eita, Cascão Pera Corta tudo Corta mais uma Aí a quinta unha Só que galera Eu percebi que ele não tem nada a ver Com o Poderoso Chefinho Eu sei que os caras estão tentando Me enganar Porque ele colocou a Lapa do Chefinho Mas não está nada Enfim, ó Ai meu Deus Eu não gostei dele não É bem feio, né Tem que dar um pouco de banho Ai eu vou passar o talquinho no bumbum dele Ah não, velho Eu não queria fazer isso não Aqui eu vou dar Ah tá Eu vou limpar o cabelo Ah tá Aqui é a banheira, né A banheira é para dar um banho nele O que eu passo mais? Eu passo sabão? Isso Eu passo um pouco de sabão Olha que da hora, galera Eu só não gostei Que ele é muito feio E eu não gostei disso Ah, é tipo matar o que anda Tá com o que tão mesmo Gostei, achei legal, galera Tá dando pra O que eu faço? Calma aí O que eu faço? O que é isso? Gente, alô O que está acontecendo aqui? Tá, a gente passou de fase Aqui nesse bebê estranho Agora ele virou um bebê Que eu posso usar mais roupa Nossa, galera A roupa que eu posso usar nele Como é que eu posso mudar? Eu posso usar o chapéu também Eu vou tentar fazer ele igualzinho O... Ah, olha aí Ele tá ficando, galera Ele tá parecendo... Não, ele tá parecendo o poder do chefe Porque o poder do chefe Eu uso esse negócio Não usa? Tipo uma roupa mais assim Educada Uma roupa com... Nossa, agora eu entendi, galera Ele é tipo o irmão Talvez o irmão falso dele Car crash Ah, não Eu vou ter que... Pilota Meu Deus O que é isso? Eita, minha liga Meu Deus Vou matar o bebê Vou matar o bebê Agora eu vi Agora eu vi Ai, ai Muito forte, muito forte Isso Meu Deus Não vai muito rápido Não Galera, o que é isso? Oxi Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Velho O que que aconteceu ali? Vocês Eu vou deixar aqui Meu carrinho parar Galera Eu tô meio susto aqui Eu não vou Eu não vou jogar Sai desse jogo aqui agora Agora sai desse jogo Volta pra cá Eu não quero mais jogar não Não quero jogar Eu não quero Não quero Galera O que que tinha ali? Eu tenho que jogar? Eu tenho que jogar Agora eu percebi Foi nesse jogo Ó Foi nesse jogo Apareceu alguma coisa estranha Eu vou ficar esperto agora Tá Apareceu alguma coisa estranha de novo Meu Como assim? Não Nunca aponta o carro Não Meu Deus Ai Eu matei o bebê Eu matei o bebê Eu não quero galera Desculpa Eu não quero Não quero Não Ai Ai meu Deus Eu vou ter que jogar do mesmo jeito Eu acho que é isso Tá bom galera 33 dias jogando essa Essa cocô aqui De jogo aqui Eu acabei descobrindo que eu consegui liberar o novo nível Que é a parte do médico Tá bom? Enfim O que eu achei estranho foi só aquela parte Ai meu Deus Esse bebê é estranho galera Não gostei dele não Calma aí Que barulho foi esse? Galera Ah Eu acho que não aconteceu nada não Eu Aconteceu alguma coisa Nossa que estranho galera Eu escutei um barulho atrás de mim Eu não vi nada Mas eu escutei alguma Tá Fazer o que né Eu vou ficar aqui de boa Ai Eu não sei Eu tô me sentindo mal galera Desculpa Acho que eu vou parar Galera Desculpa mas Nossa Tem um arrepio aqui Tá Eu vou continuar Eu acho que foi nada Acho que foi talvez o frio Vamos continuar aqui de boa Eu tenho que cuidar dele mais e mais vezes Galera Vocês viram alguma coisa mano? Por favor Alguém me fala Eu só vi aquele negócio na corrida Que deu um Sei lá Um barulho muito errado Muito estranho Me deu medo Eu tenho qualquer medo De qualquer barulho Então tipo Eu tô deixando aqui o bebê feliz Eu espero que esteja ficando feliz Eu vou dar um pouco de comida pra ele Fazer um xarope do que? Isso Vai fazer um xarope bem da hora É limão Mais água Água né Aí depois mais limão Certo? Depois mais canela E tá fazendo um chá Um chá perfeito Pra gripe galera Mexe tudo aí Fazendo um chá o que? Perfeitão Ah você achou o bebê estranho? Eu achei o bebê um pouquinho estranho Mas enfim galera É o seguinte Eu vou continuar aqui Jogar o bebê aqui O jogo do meu Como que é o Poderoso Chefinho Certo? E eu vou jogar aqui Eu espero que eu continue Quer dizer Não achar nada estranho Porque por enquanto Eu só achei Aquele negócio Aquele movimento da Deixa eu fazer um negócio Da barriga dele Pra deixar ele feliz Aqui Só aquele negócio da corrida mesmo Que foi um barulho estranho Mas enfim Se você quiser assistir Porque aqui eu assisto o filme Do Poderoso Chefinho Às 3 horas da manhã Ai meu Deus Eu tô morrendo de medo Mas eu vou assistir Se o vídeo tiver 5 mil 5 né 5 mil likes Deixa muito like Comenta aí Assiste o filme Só isso que eu vou assistir Tá bom? Passa no Instagram E lembrem que aqui no canal Tem dois vídeos todos os dias Que é às meio dia Às 3 horas da tarde Também tem shorts Tem mais de 10 shorts Aqui no canal Todos os dias Então passa o like Da like Tá bom? Enfim Comenta aí Porque no próximo vídeo Eu vou assistir o filme Do Poderoso Chefinho Às 3 horas da manhã